Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Goritor na ciliaque Care la divana Goritor na ciliaque Care la divana Paagal care la Julfu tor Gaayal care la Adato Goritor na ciliaque Care la divana Kisam se jane ja Kisane kabu ai bhi ja Bas na khetor moro me Te moro me fana hoi ja Kisam se jane ja Kisane kabu ai bhi ja Bas na khetor moro me Te moro me fana hoi ja Tauru jinsu pento Oru ucchi sandal Kare ni paro na dili ke handle Tauru jalua macha hai hel hel Tano badan hoi ja Tano badan hoi ja Tano badan hoi ja Tauru jayakhe Karrela divana Pagal karela Jule, Fute, Gael, Karela, Adato Yeah, uh-huh, Neghi Diamond Are you ready? Do what, boy? Música 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 Música